É avaliação positiva. A gente aproveita esse momento de marcha dos prefeitos para adquirir novos conhecimentos, buscar destravar algumas propostas que a gente tem junto aos ministérios e angariar novas emendas, novos projetos novos municípios com os nossos parlamentares. Então a gente aproveitou nesses dias que nós passamos por aqui, fizemos visita ao senador Efraim, ao senador Veneziano, ao deputado Luiz Couto, ao deputado federal também, o Hélio Roberto, e conseguimos sim algumas propostas novas que muito futuramente a gente vai estar anunciando no nosso município. Prefeito, nós acompanhamos a marcha, inclusive terça-feira, dia 21, de importante com a participação do presidente da República, com uma reivindicação dos gestores, exatamente a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, bem como a negociação de dívidas previdenciárias, ainda um critério, um projeto em relação à precatória. Até que ponto é importante para os municípios? Isso é muito importante. A partir do momento que a gente consegue uma diminuição de imposto que a gente vai pagar, vai sobrar mais alguns valores para que a gente aplique em outras áreas. Então, para o nosso município, Caissara, que a gente tem uma dívida previdenciária também grande, herdada de outras administrações. Mas a gente tem precatórios também, herdados de outras administrações, que nós vamos pagando em dia. Desde que a gente assumiu a Prefeitura de Caissara, a gente paga todas as dívidas rigorosamente em dia, parcelamos também outras dívidas junto à Receita Federal. Então, estamos com várias dívidas, mas estamos pagando. Então, com essas novas medidas, nós vamos conseguir ter um fôlego maior para aplicar em outras áreas esses recursos que a gente está enviando para pagamento de dívidas. Prefeito, Tassizinho, vai à reeleição. Como é que está o processo de reeleição no município de Caissara? Como é que tem sido essa pré-campanha? A gente está se organizando. Na verdade, a gente não começou o período eleitoral, mas claro que tem todas as questões de articulações. A gente ainda continua trabalhando na gestão. Vai chegar o momento real, político, mas a situação da gente, a gente avalia a gestação está boa. Se a gente chamar a atenção que quando eu iniciei meu mandato, eu tinha três vereadores do meu lado. Hoje, agora, se eu contar a minha base, são sete dos nove. Então, dá para se observar que a gente teve uma evolução positiva. Mas, claro, a gente não vai contar com o vereador. A gente precisa de voto do povo também. Os vereadores são muito importantes, ajudam, trazem sua bancada, trazem sua base, vamos dizer assim. Mas a gente precisa que o povo também aceite. Então, a gente costumeiramente faz alguns levantamentos internos, algumas perguntas. E a gente está vendo que a população está avaliando bem a nossa gestão. Prefeito Tassizinho, muito obrigado pela atenção dispensada, tanto à Rádio Cultura quanto à Rádio Oral. E ao portal nordeste1.com, colocar as emissoras do Grupo João Rafael sempre à disposição para que a gente possa debater os temas de interesse de Caixara. Eu é que agradeço a oportunidade que vocês estão dando a gente para expressar para a população geral o que a gente vem trazendo para o nosso município. Beleza, portanto, Ed Carlos Monteiro, amigos da Rádio Oral, da Rádio Cultura de Brasília, com o prefeito de Caixara Tassizinho, falou o Rony Vieira e Ed Carlos Monteiro. Um abraço a todos.